Então, pessoal, mais um vídeo aqui, eu vim voltando de fiqueiro, porque eu não tinha produzido a ração de membro que ainda tinha, e eu vou fazer um vídeo de como fazer a sua ração render para os porcos. Vocês estão vendo aqui, ó, vocês veem que eles espalham, né, o coxo e tal, eles ainda são leitõezinhos, então o coxo ainda é muito grande para eles, e eles espalham. O que é que eu faço? Vou mostrar para vocês aqui, sempre tem uma vassoura, eu vou varrer essa ração, e logicamente, se eu jogar novas por cima só, eles vão preferir ela e não vão comer a que ficou. Então, o que é que você faz? Você varre, e você acrescenta um pouco da nova e mistura. Aí, nisso, eles vão comer a ração que ficou, você não vai estar perdendo, porque você vai estar reaproveitando do coxo, que ele joga se cair para fora, você pode ter uma pazinha ali, ter uma pazinha, que eu também volto ela, é um jeito de você economizar, porque está muito caro, hoje em dia, o fubá, a soja, o núcleo. E é isso, pessoal, se você gostou, se inscreve aí, estou contando com você.